O DJ do baile deixa as novinha maluca O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat abunda pra as loucuras Então joga, juca Que o bonde vai à loucura Então joga, juca Que o bonde vai à loucura Olha só mulher, joga a chota na vira, o baile já tá lotadão, pro jeitinho que tu gosta Olha só mulher, joga a chota na vira, o baile já tá lotadão, pro jeitinho que tu gosta Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando pro Cidão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando pro Cidão Mete pra caralho, gostoso, um cara de bravo, de lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Mete pra caralho, gostoso, um cara de bravo, de lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Mete pra caralho, gostoso, um cara de bravo, de lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Mete pra caralho, gostoso, um cara de bravo, de lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Vai tá devagar, piroca sem pena, tem que a puta gostar dos novos, o que é problema? Vai tá devagar, piroca sem pena, tem que a puta gostar dos novos, o que é problema? Vai tá devagar, piroca novo, pode executar da sua a cada uma doce, num paro, duroco mais um pouquinho Vai tá devagar, vai comer, executing, wò, dret Why do you gutile novos, o que é emo? Amém.